O festival de prêmios, é isso aí, chegou aquela hora que todo mundo ama. O que é Yudi? Yudi na sua casa. Bom, e hoje temos três celebridades, três pessoas que marcaram várias gerações e eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Simbora! Vamos lá, Yudi, na sua casa virtual. Ô meu Deus, já começa a se aplaudir no papai. Bom demais, bom demais. Tudo nosso. Vamos começar aqui. Tudo nosso. Começar aqui, ó, por ordem. Vamos lá. Rafael William. Ô mano, que da hora ter você aqui, Rafael. Tamo junto. Bigode grosso, papai. Temos também Vavá. Ô, Vavá, mulher. Ô, você é louco. Tudo nosso, e aí, Yudi? Tudo bom, né? Bom demais, é louco. Temos também MC Gui. Ô, Gui, você nunca brincou, mas a brincadeira é fácil. Yudi na sua casa, eu vou pedir um objeto, você vai ter que sair correndo, encontrar esse objeto e quem chegar primeiro aqui vai ganhar a prova. Bom, vou começar já para o mais fácil, que eu acho que todo mundo tem, ok? Eu quero agora, no Yudi na sua casa, o Espeto de Fazer Churrasco. Valendo! Vai! Espeto de fazer churrasco. Espeto de fazer churrasco. Aqui, Onza. Aí, 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 aí. Peraí, peraí. Peraí, não. Espeto de fazer churrasco. Papai, Espeto de fazer churrasco. Um, dois, um. Corre! O que serve é grega? É. Voltou, voltou, voltou. Quem foi o primeiro? O Gui chegou, moleque! Pô, olha aí, ó. Perdi. Tá certo, tá valendo. O primeiro a chegar foi o Gui. Volto pro Gui, produção. Cê é louco! É esse Gui. Vai botar bem zero. Só o Gui só sabe fazer churrasco na vida e tomar capote de casa. Não vai mais nada. Eu quero agora, no Festival de Prêmios, Yudi, na sua casa, eu preciso de... Um cachecol, valendo! Vai! Cachecol! Cachecol. Cachecol, corre lá pro meu quarto. Perdemos. Meu! Cadê aqui, meu? Onde tá o cachecol? Lá, 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 aí, não cansa, não cansa! Aqui embaixo, lá embaixo, aí, ó. Pega aí, aí, aí. Deixa a caixa aqui, ó. Caiu! Cachecol, corre, 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 corre! Fima, fima! Vai, 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 vai! Cheguei, cheguei, cheguei! A hora é frio demais, mano. Boa, Rafael! Boa, 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 boa! Aêêêêê! Produção, ponto pro Rafael. Vamos lá. Eu quero agora um relógio de parede. Valendo, vai! Eu ia ficar correndo aqui, eu ia ficar... Tinha assim, eu ia ficar... Aqui, mano! Aqui! Corre, pai! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Deixa eu colocar o relógio na parede, mano. Que se a minha mulher, se na hora que ela chegar do serviço... Minha esposa, ela é enfermeira. E ela tá trabalhando hoje. Deixa eu colocar na parede. Se não, mano, quando ela chegar, eu apoio, bro. Toda mulher gosta de ser tratada com muito carinho. Mano, essa música do Vavá é a melhor de todas, mano. Dá uma palinha pra nós aí, Vavá. O teu sabor especial de ser amada é como um vinho. Vou cantar. Eu gravei ela em espanhol também. Nós fomos disco de ouro em todos os outros. Ô, Gui, aprende isso daí, mano. Ó, é português, espanhol, cê é louco, mano. Tu caminem, tem que cuidar de sempre como a una flor. Toda mulher te anasce para morir de amor. Toda mulher... Cê é louco, mano! Te anasce para morir de amor. Cê é louco, mano! É agora, pai. Eu quero agora, no Yudi, na sua casa, um aparelho de barbear. Valendo! Vai! Corre no quarto do Ricardo. Pode lá e se vai dar fia. Aqui! Aqui, aqui! Corre, filha, corre. Me ajuda a companhia, hein? Que coisa que é? Mano, o Gui vai cair, mano. Cê é louco. O Gui tá no apetite demais, mano. Vai cair. Boa, Vavá! Boa, moleque! Boa, Vavá! Peguei, mano! Já é! Pelo menos eu fiz um ponto. Um ponto para o Vavá. Produção, marca aí um ponto para o Vavá. Eu quero agora uma palinha do Rafael Willian. Fui gravar o programa com o Rafael, o programa da Daniela Albuquerque, mano. Quando o Rafael cantou, a produção, todo mundo cantando ao mesmo tempo, eu falei, caramba, mano. Eu não era dessa época. Mas, meu, o pessoal vibrando, chorando no estúdio, mano. Cê é louco. Qual música que cê cantou, ô Rafael? Cara, eu tava com a comemoração dos 30 anos do Polegar, né, cara? Então a gente cantou. Foi! 30 anos do Polegar, verdade. É, dá pra mim, ando falando sozinho. Dá pra mim não tava pra cantar, mas hoje. Dá pra mim. Não, mas hoje não poderia ser. O seu amor dá pra mim. Dá pra mim. Não se preocupe que eu serei um bom rapaz. Quero seus lábios. O dinossauro da música, mano. Dinossauro. Bom, já já tem a parte 2 desse Yud na minha casa, que é uma delícia esse quadro. Parabéns, Yud. Mas antes da gente deixar você curtir aí a parte final, eu quero te fazer uma lembrança. Gente, você que ainda não é assinante do RedeTV Plus, dá tempo de assinar. Faça agora mesmo a sua assinatura, viu? Você vai ver que é a maior festa. Você vai interagir com a gente, com a programação da RedeTV, responder a enquete, ficar mais pertinho dos seus artistas favoritos. E olha, durante o programa Encrenca, tem sorteio de carro zero quilômetro. É um Onix Plus Turbo que vale mais de 70 mil reais. Todo domingo tem esse sorteio. Pois é, e ao longo da semana, de segunda a sábado, ainda tem celular, tem Smart TV. Então, olha, não perca mais tempo. Entra agora mesmo no site www.redetvplus.com.br ou abra agora a sua câmera de telefone celular, aponte a preste quadradinho que aparece aqui no canto do seu vídeo. Você vai ser direcionado ao site, faça seu cadastro e precisa, depois de colocar seus dados pessoais, clicar na opção Assinante RedeTV Plus. O investimento é menor que 75 centavos por dia, dá 5 reais por semana e você tem muitas vantagens. Confere os programas da RedeTV, participa das enquetes, dá pitacos, não é? Então, não perca mais tempo, participe dessa promoção. Festival de Prêmios, a chave é sua! Muito, olha, bem lembrado, sabe por quê? Porque por menos de 75 centavos você faz isso. Você pode assinar. E bom também é a continuação do Papo do Yudi com o Vavá, do Cara Metade, o ex-polegar Rafael Ilha e também com o MC Gui. Olha só os caras, vamos lá! Vamos continuar aí, vamos continuar? Ó, essa, eu não sei se, eu não sei se vocês vão ter, mas é um, é um objeto que já foi muito usado, hoje nem tanto, mas, ah, eu já vou falar logo. Eu quero agora um mouse! Um mouse! Nossa, o que é? Ah, não! Ah, não, não dá! Parei, mano, parei! O Vavá apareceu com o rato, mano! Tu não pediu um mouse, bicho? Caiu o mouse! É louco, mano, não, vou fazer o seguinte, um ponto pro Gui e um ponto pro Vavá, mano, ele não tá errado, mano, eu pedi o mouse, ele apareceu, tá errado. Eu apresentando o Bondi e Companhia, ficava cantando as músicas do Gui, mano. Ô, Gui, desenrola uma música pra nós aí, mano. Mostra que a nova... O Bondi passou, minha novinha observou, viu, em me seguir nesse daí, eu vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, mas não tem nada, não tem nada, não tem nada. Sonhar, nunca desistir, nunca desistir, ter fé, ter fé, pois fácil não é, nem mais não é, tentar, até se esgotar, suas forças, seja o tempo eu quero dividir, vou tentar pra esperança levar e o mundo sorrir. Cê é louco, Gui, moleque? Mano, produção, obrigado, produção, tô muito feliz, de verdade mesmo, ter três pessoas responsáveis por várias gerações, mano, que da hora, que da hora. Ó, o próximo objeto, se o Gui pegar, ele ganhou a brincadeira, se o Vavá pegar, empata, e aí a gente, ou então, se o Rafael pegar, a gente continua a brincadeira, é isso? Então é isso, pode pá que não dá outra, partiu, eu quero agora, uma, uma, peruca, valendo! Pedra de um pano aço! Aqui, acende aí! Uma peruca, uma peruca! Corre do saco, corre do saco! Aqui, aqui, chama, vai! Não sei, não sei! Aqui, aqui! Ah, é uma peruca! Não, não, uma peruca! Pô, isso aqui não é uma peruca! É uma peruca, porco pro Vavá! Mais um objeto, eu quero agora, uma bíblia, valendo! Vai! Bíblia, aqui! Fazendo, ele me senti, cara! Aqui! Tá na mão, tá na mão, tá na mão! Ei, Rafael! Bom demais, moleque! Bíblia sagrada! Fala aí, fala aí, fala aí, Vavá! A minha bíblia sempre fica com o latinho, aqui, ó, num salmo que é muito conhecido e que eu leio todas as noites antes de ir pra cama, antes de dormir, que é o salmo 91, né? Esse aqui me acompanha sempre, minha vida inteira, e é muito importante, eu acho que gostaria de deixar esse toque pra todo mundo. Leiam a bíblia antes do livro, isso, pô, eu acho que acaba o coração, principalmente nessa época dessa pandemia, né? Isso acaba o nosso coração. Então, eu entrei numa depressão profunda, fala lá, eu tava com 82 quilos e eu tô pesando, pô, pedi 14 quilos. Cara, e isso aqui foi, foi meu, foi meu, foi não, é, tá sendo pra mim o meu refúgio, onde eu consigo tirar forças, né? Cara, nós fomos, Rafael sabe disso, Gui sabe disso, nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar a trabalhar. Nós somos pais, nós temos deveres, nós temos contas também e estamos sendo impossibilitados de trabalhar. Eu acho que, e nisso aqui, ó, nisso aqui, ó, chama Bíblia Sagrada, cara, eu tô me apegando e eu tô encontrando, eu tô mais junto. Eu acho que serviu muito essa quarentena também pra gente poder se apegar, quem gosta, né? Quem crê, né? Poder se apegar um pouquinho em Jesus. Eu acho que devemos ter isso sempre, eu acho que eu percebi isso só agora, cara. Porque esse mundão aí afora, a gente nunca tem tempo, né, pra Jesus. Eu acho que daqui pra frente, eu acho que você é uma outra pessoa, cara. E se apegar, eu poder me apegar nisso aqui tá sendo muito importante. E, pô, poder tá brincando com vocês é uma glória. Bom, é o seguinte, eu quero agora, valendo, cinco pontos, álcool em gel, valendo! Álcool em gel? Bati o pé aqui, mano. Ó, 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 aqui, ó, ó! Rafael, já vem na mineira, isso é louco, vai, vai! Ponto pro Rafael, pai, ponto pro Rafael! Aê, cinco pontos! Ganhei, aê! Aê! Parabéns, Rafael, parabéns! Obrigado, gente! Obrigado, Rafael! Obrigado, Vavá! Obrigado, Gui! A minha mão tá tão ressecada de tanto álcool gel, que nem a porta do prédio eu consigo abrir mais pro dedo, mano! É ressecado, eu não conheço mais, mano! Queria agradecer a todos, muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês, fiquei muito feliz de ter os três aqui, e é isso! Quando passar essa pandemia, eu quero fazer o Yudi na sua casa, aí na casa de vocês, tá bom? Obrigado a todos vocês aí pela companhia! Beijo grande, tamo junto! Valeu, gente! Obrigadão, Yudi, mais uma vez! Beijo no seu coração, irmão, um grande abraço! Tamo junto, gente, valeu! Nossa, mano! Que bom, mano! Que história, que história, cê é louco! Pegamos aí Vavá, Rafael William e Gui e Yudi Tamashiro também! São artistas de várias gerações que carregam histórias pesadas, divertidas, mas que tenho certeza que foram escritas por Deus, e agora a gente tá tendo a oportunidade de ver essas grandes esferas com a família, vivendo outro momento também, e que essa alegria entre na casa de todos vocês, e com certeza, Deus tá aí, viu? Olhando por todos nós! Deus abençoe, é nóis, Festival de Prêmios da RedeTV, valeu!